Fala galera do canal Super Games, beleza? Quem tá falando aqui é o Neto Manaíra E hoje eu irei começar esse vídeo de uma forma diferente, galera Galera, quem não é inscrito ainda no canal Vai ali embaixo e clica em inscreva-se Galera, vocês vão estar nos ajudando bastante se inscrevendo no canal Pra que serve essa inscrição? Se inscrevendo no canal, que é gratuito Vocês vão poder receber os conteúdos dos nossos jogos e vídeos Tudo exclusivo Assim que a gente postar, você receberá a notificação Seja lá no seu e-mail ou seja lá no seu celular Se você puder clicar no sinozinho que tem que vai aparecer aí do lado Se for no celular, ainda é melhor Porque todo vídeo que a gente postar, você vai receber com exclusividade Beleza galera? E hoje vamos começar aí com o gameplay do Dragon Ball Genoves Tá aí a apresentação Esse é mais um dos jogos que eu nunca joguei Nunca coloquei no meu PS4 Mas hoje vamos lá pra conhecer esse super jogo É um jogo que teve nota 69 aí na Metacritic É um site especializado em avaliações de jogos E dessa vez eu decidi avaliar aqui com as primeiras impressões do Dragon Ball Genoves Enquanto passa a apresentação aí eu vou deixar vocês curtir aí Pois é, esse é o Dragon Ball Genoves Pois é, esse é o Dragon Ball Genoves Muitas pessoas devem ver Quem está aí lembrando da sua infância assistindo Dragon Ball Z Eu mesmo estou lembrando aqui de alguns episódios que eu assisti Então vamos lá galera Vamos iniciar aqui Repetindo só Eu nunca joguei esse jogo Então vamos ter um pouquinho de paciência aí, beleza? Vamos criar aqui Nossos dados Vamos concordar Iniciar o jogo Esperar aqui, carregar Se estiver na apresentação eu vou permanecer em silêncio O máximo possível Já estou jogando por aqui Não estou jogando Já estou jogando já Já estou jogando já Não existe nada. Você vai morrer aqui de qualquer forma. Você sabe isso, certo? Eu já ouvi o suficiente de você. Eu vou acabar com isso agora. Não sei o meu dos comandos não, mas vamos lá. Eu acho que era muito fácil, tá ligado? Parece ser muito estranho. Uma luta para a tua fruta ser tão fácil assim. Não dá para falar sobre a fruta! Certo, eu já estou com medo. Eu quero salvar o melhor. É um sábado. Eu realmente quero salvar o melhor. Estou aqui! Você está aqui! Você está aqui! Você está aqui! Você está aqui! Vamos atacar aqui, de todo jeito eu não sei o que fazer Vai tentando aqui Ah, isso não é Piccolo não, isso é Cell Cell, se eu não me engano, ele é o primeiro Chefão, digamos assim, do Dragon Ball Ele é o Cell na forma perfeita, você vê A melhor forma dele, a mais poderosa Essas bolinhas de longe aqui Ele é o Cell aqui no PS4 E o Cell se foi também Também achei muito fácil Não sei se é do jogo mesmo Esse nível de dificuldade, mas eu achei bem fácil também Essa luta contra o Cell Não sei se é só para se acostumar Mas pelo jeito o Cell não morreu Será que é Majin Buu agora? Ih, parece que esse aí é o inimigo pesadíssimo Ó, colocou esse pesadinho Eu melhor começar a lutar com tudo que eu tenho Se nós perdermos, esse todo o universo vai ser torcedor a pedra Eu acho muito fácil Muito fácil O cara praticamente não ataca, tá ligado? Mas o Buu sempre foi um cara muito idiota Assim, eu lembro do desenho Essa forma de super saiyadinha aí eu acho a mais de irada de todos Que eu não sei nem que nível é Ele não fora ali não Vai pro saco, ó Agora eu vou dificultar mais coisa Mas já tá no final já Vai pro saco Vai pro saco também Vamos pra outro tempo de novo? Vamos lá História está mudando? O fluxo do tempo Algo é muito estranho A partir desse momento, a história Não Tudo vai entrar em colapso E agora? O que irei fazer? Será que vai ficar mais difícil o jogo? Meio que aquilo ali é porque a gente jogou agora Acho que foi Uma espécie de apresentação Deve ser mais pra você aprender os comandos Porque estava muito fácil E foram logo contra os principais mestres Os chefões, digamos assim Vou guardar essas outras apresentações pra ver Olha o Tranks aí Ainda consigo lembrar o nome de poucos personagens, mas... Mais a história de dragão Cara, se desenho marcou, é pronto Um homem com o tipo de poder para me ajudar a defender o tempo mesmo Esse desejo eu pedi de você, Shenron Ele era um um, do dragão Seguindo a você, do que é o que é? O que é? O que é? Alguém te atrapalou de uma terra de longe. O que é? 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 Acho que vai aparecer alguém. Ah, aqui eu tenho que escolher. Vamo lá. Descara aqui, defesa alta, mas recuperação desligulenta. Bônus de defesa quando o vigor estiver no máximo. São os Madins, os Saiyajins. Uma tribo guerreira que tem pouca vida. Mais grande poder de ataque. Poder de ataque aumenta quando a vida está baixa. E tudo isso estatístico aumenta depois de reviver. Sterrako, estatístico para ataque e defesa, que se enche o automatamento e o ataque é só ver quando maximizado. Usa mei com jeans, ataque baixo, mas vida alta, com vigor rapidamente, itens são mais eficientes do que outras raças e a vida é regenerada quando baixa. E a raça Freezer, velocidade alta, mas baixa ataque, pode parar os inimigos com explosão aqui. Bom de velocidade, quando o pv está baixo. Eu vou de saia jeans. Escolhendo. Nada para mudar tudo, aparência, tipo de cor, para o mais alto, altura na verdade, tipo de cor, médio, cabeça, assim mesmo. Ok, dema. Ok. Ok. E aqui. Então Vamos colocar um pouco mais claro aqui A cor do cabelo Vou colocar amarela Não, vou colocar preto ali Os olhos pretos Mas vou postar de boa O nome é voz Como assim voz? Não estou ouvindo nada aqui Ah tá Não estou conseguindo deixar a letra mais Achei Mamarela Beleza Achei de você preferir Achei de preto para o pessoal Apenas equilíbrio Tá aí meu personagem Pronto Ficou da hora Vamos lá ver o que vai ter mais para a gente fazer aqui nesse jogo Para ser sincero achei bem monótono o estilo inicial Mas vamos ver se durante o jogo mesmo mostra ser mais interessante Agora que eu estou com o personagem meu mesmo montado Tá aí surgindo um local do nada E o dragão Eu acho que é a partir do pedido de Tranks que é de um guerreiro para ajudar ele se eu não me engano Eu acho que é de um guerreiro para ajudar ele se eu não me engano Você está surpreso eu tenho certeza Eu tenho que explicar tudo para você depois Para o momento Vamos ver o quanto de poder você tem Vá mais Vá pagando na doida aqui Vá pagando na doida Vá pagando na doida Vá por cima Vá por cima Vá por cima Vamos ver o tanto com todos os ataques de novo Não posso fazer os ataques de inimigos Compreendente É hora que você me mostrou sua força completa! Você foi escolhido... escolhido pelo Shinran! Desculpe por atingir você, por favor. Sim, papinha é isso, não é? Eu me apresentarei. Eu sou Trunks, e agora estou em uma missão. Como você pode ver, este lugar não é o mundo que você se conhece. Este é o mundo Toki Toki, onde o fluxo do tempo se aguarda. Você pode chamar nos... O Time Patrol. Quando a história sai do tempo, uma falsa timeline é criada. Nós trabalhamos para corrigir qualquer mudança para a história. Como membros do tempo, nós lutamos durante todo o tempo. Às vezes, nós lidamos com liga de liga de liga, ou forças perigais. O que você acha? Você gostaria de testar sua poder aqui? Veja o quanto é efetivo? Oh, certo. Eu deveria explicar se você olhar. Olhe. Em este espaço, há muitos outros meios de tempo. Se você gostaria, vá em frente e fale com eles. Eu ouvi a sua resposta. Eu estou perto de você. O que é isso? Beleza, meleza, 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 Hakusa Eu vou checar a sua força, vamos ver você é tão frágil que está fazendo aqui Nada ainda, por enquanto eu sou frágil Yup Yup Tá nada Ok Vamos para o seu papel correto Malfeitores que tentamstatura antes de 不要. a nossa atenção, precisamos de poder para lutar contra jeito assim, é por isso que temos a guvernada. Beleza man, quero achar aqui alguma coisa interessante Entrega do espaço temporal Remini a entrega do espaço temporal, você vai enviar presentes para os jogadores e recebidos por esse sistema, e eles estão fechados o momento que estivemos abertos Ah caramba, tenta cortar a cidade aqui é só um monte de coisinha aqui até agora não há de divertido começamos a parar os offline quero não mano, quero os me patatimão não sei o saco de deus vou falar com esse rock que é só uns robôs inglesais chatos aqui vou fazer uma limpeza vou fazer uma limpeza eu estou bom só tem jeito para conversar besteira aqui eu estou casado na publicação por aqui vou ter que pegar o caminho para outra cidade uma coisa ali vamos pegar o que é só a tevera mano só uma amiga e tá fazendo o que aí e aqui é só um robôzinho chato eu já falei ali eu vou tentar ir para outra parte da cidade vamos ali para o setor de Toki Toki City o que é isso que eu vou fazer o que é isso que eu vou fazer o que é isso que eu vou fazer a galera só fala besteira mano não tem nada interessante aqui por enquanto esse cara que eu falei contigo o senhor agora nada de interessante e as lojas todas fechadas essa aqui está fechada também né tudo fechado, a onda funciona, essa cidade está um lixo já falei com aquela galera, vou voltar para a cidade lá se eu falo com o Tranks, me aliar ele mesmo porque essa cidade aqui é tudo um... um outro zé ruela ai chego um salto para o outro vou ter que falar com alguma pessoa, que especial mas... senhor tem alguém que eu não falei aqui, que deve ser alguém importante, que deve estar mais escondido vou ter que falar de novo aqui, acho que foi o que eu falei mas... esse cara aqui está irritado alguma coisa ah, não foi para ali não tem que ir com área extra aqui, que eu não sei se não fui ainda não tem nada não posso voar aqui não posso voar aqui não posso passar para ali não tem nada aqui não 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 vamos E você pode ser... GAS! Você? Oi, eu falo com você, Harry! What's up? Eu falo descartar... Tá tudo eu falo também? What's up? Como você está? 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 Parece que a galera que nunca falou fica por interrogação. Esse cara aqui tá com interrogação. Vou botar lá pra ver. Acho que talvez eu tivesse que ter falado com todo mundo e acho que agora eu concluo. Vou procurar que tu entras aqui. Isso. Não faltou muito aquele oceanão que não precisa soar bem forte. Não posso focar comiginha por aqui. Pronto, agora vamos junto aí com o Trex. Nos unirmos a essa patrulha do tempo aí. Pra tentar salvar o mundo. De novo. Precisa ver o que eu sou o Teplo. É o que eu preciso que você faça, mas é mais então vamos até a Copa do Tempo. Vamos lá. Vejo o que Tranks quer que eu faça. E aí o Templo. Este é o scroll da eternidade. Pega-me na eternidade. Todo o tempo. Toda a história. Tudo. Tudo está listado aqui. Mas. Aqui. Veja só isso. Veja só isso. Precisa de especial. Pecola. Pegito, acho. Pegito. O que? Como você pode ver, se a história é de qualquer forma alterada ou distorcida, pode mudar o mundo como sabemos. Não temos escolha. Temos que parar. Não podemos deixar a história mudar. Agora, o Goku está em problemas e precisa de ajuda. Por favor. Essa é a sua última chance. Vem, se inscreva na sua família, Kakarot. Vem, eu vou te fazer um favor e te abrocar. Calma! Não há como eu nunca vou te reunir! Então, o jogo está terminado. O que? Deixe meu pai... ...se de alone! Aaaaaaah! 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 Você é um maluco! Não há como eu! Não há como eu! Aaaaaah! Aaaaaah! Salvei Igor! O que? Ufffff! alguém que você conhece, Goku? Não. Mas... Muito perfeito por ser alguém que podemos confiar! Vamos agora lá pegar a vedita Hadith, eu achei que era vedita, olha só Como eu estou viajando Como eu vou fazer isso? Não importa o quão tráque existe, ainda é tráque! Ei, posso te pedir a sua ajuda? Não seja um tráque Você ouviu? Ok, bom Agora, eu vou te retornar no tempo Escute, esse Raditz, ele é mais forte e mais cruel Do que sua força histórica Por favor, eu preciso que você derrubasse Raditz Para que os outros podem terminar ele Não vai acabar a janela Não vai acabar a janela Impop, eu vou deixar esse planeta quieto, ok? Não deixe ele te derrotar! Ele nunca vai fazer algo assim! Sim! Não deixe ele! Não deixe ele! O Goku também se deu mal, todo jeito! Serve-te certo! Bem feito, Piccolo! Cadê a Manaíra? O que foi isso? Onde... Muito obrigado! Foi maravilhoso! Não pensei que foi a primeira vez que você... Você corrigiu o tempo! Boa trabalho! E não tem benefícios também! Ok. Quando temos o Supremo Kai do tempo, colocar ele na escração... Oh! Você não precisa se preocupar com o Goku! É tudo bem! Ele será revivado com... Oh! Sim! E... Bem... Aquele escração... Não é o único... Só fala comigo quando você está pronto! Precisa seu tempo! Acompanhando a nota da Metacritic... De 69! O jogo é regular! Um jogo 7! Para mim! Acho que para quem gosta da série! Quem curte a série geral! Assim é fã mesmo! Vai gostar muito do jogo! É... É... Foram apenas as primeiras impressões! Deu para ver um pouquinho da dinâmica de jogo! Que não é o estilo de jogo que eu estou acostumado a jogar! Que eu gosto mesmo! Que eu sou fã! Mas vale a pena! Acho que vale a pena para quem gosta de jogo! Jogar! Comprar! E se divertir com a história aí! Zerar! Enfim! Fica aqui a minha opinião! Obrigado por assistirem! E até a próxima! Valeu! Se gostou do vídeo! Clique em gostei! Dá um like! Se inscreve no canal! Como eu falei no início! Isso vai nos ajudar bastante! Espero vocês no próximo vídeo! Beleza galera! Valeu! Um abraço! Tchau!